Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, tudo está em vosso poder e ninguém pode resistir à vossa vontade. Vós fizestes todas as coisas, o céu, a terra e tudo o que eles contêm. Sois o Deus do Universo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, Ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, E arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, Vós nunca lestes nas Escrituras, A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado, E será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da Salvação Deus criou o mundo e entregou-o aos homens para que eles o edificassem, Nele trabalhassem e dessem bons frutos na qualidade de vida humana e espiritual. Os homens, porém, quiseram afastar-se de Deus E não deram mais atenção aos seus ensinamentos. O pecado rompeu o relacionamento do homem com Deus E danificou a sua obra. Porém, mesmo assim, o Senhor continuou mandando os seus emissários, Os profetas, para que este homem voltasse atrás Na sua soberba e autossuficiência. Todavia, os homens continuaram dando as costas para Deus, Não aceitando a sua intervenção. Por fim, veio Jesus, o Filho de Deus que se fez homem Para dar dignidade ao ser humano, Mas que foi rejeitado e morto pelos homens. Os judeus não aceitaram a salvação de Jesus E o reino foi tirado do povo de Israel E entregue a nós Afim de que possamos dar bons frutos Não só materialmente falando Mas na qualidade de vida humana e espiritual Com santidade e justiça. Somos os vinhateiros de hoje Aqueles a quem o proprietário entregou a sua vinha No entanto, não temos cumprido com a nossa missão De colaboradores de Deus na construção do mundo Somos os responsáveis por entregar a colheita do nosso trabalho Na hora precisa em que os emissários do Senhor se apresentarem Entretanto, muitas vezes Nós preferimos construir o reino dos céus Ao nosso modo E nos esquecemos de edificar Aqui na terra Segundo o projeto do coração do Pai Por qualquer coisa Nós nos desviamos da obra de Deus Atropelamos os planos divinos E confundimos o seu mistério de amor pela humanidade Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram Mas tornou-se a pedra angular Isto é, a pedra central da nossa fé Jesus Cristo é o alicerce para a obra de Deus no mundo E a rejeitamos Preferindo as nossas próprias convicções Por isso, não conseguimos sucesso na nossa missão Todavia, precisamos ter consciência De que o que nos foi entregue hoje Amanhã poderá nos ser tirado O Senhor quer receber de nós a colheita E se não estamos plantando Nada teremos para entregar ao Senhor que vem Oremos Divino Mestre Há, às vezes, somos surdos à tua mensagem de amor Ou então, contrários aos teus projetos de renovação do mundo Apegados aos nossos desejos egoístas Deixamos de produzir os bons frutos que de nós esperas Impulsiona-nos, Senhor A sermos solidários contigo Na implantação do teu reino Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos, Deus, nosso Senhor Dos nossos inimigos Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo Esteja dentro do coração de cada um de nós Quero convidar você De segunda a sexta Às seis horas da manhã Ouvir o programa Fé em Deus Isso mesmo O canal Fé em Deus Também tem um programa de rádio Segunda a sexta Seis horas da manhã Procure o link Para você estar nos ouvindo Através da internet Através do seu celular O programa Fé em Deus Segunda a sexta Seis horas da manhã Fiquem com Deus Ouvir o programa Fé em Deus Ouvir o programa Fé em Deus